Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, saudando todo o estado do Rio Grande do Sul, que acompanha a programação da TV, a TV mapeando o estado gaúcho. E o plano de jogo de hoje reserva para você os seguintes destaques. Santa Maria recebe a primeira etapa do Super Tênis RS. Campeonato de vôlei reúne atletas acima dos 40 anos em Porto Alegre. Maior campeonato municipal de basquete do estado recebe inscrições. E vamos direto para Santa Maria. Santa Maria recebe a primeira etapa do Super Tênis RS a partir de amanhã, sexta-feira, né? Então, confira. Dezenas de jogadores de todo o estado participam da primeira etapa do Super Tênis. Os jogos vão ser disputados até domingo no Avenida Tênis Clube com a tradicional Copa do Celina. No ano passado, quase 300 tenistas disputaram o torneio. Um dos destaques ficou com o gaúcho Yuri Radonsky, do Clube do Comércio, que faturou o título na primeira classe ao vencer Nicolás Cavalheiro, do Recreio da Juventude. Depois de Santa Maria, o circuito segue para Novo Hamburgo, na Sociedade Aliança, de 16 a 19 de junho. O evento é oficializado pela Federação Gaúcha de Tênis. Campeonato de vôlei reúne atletas acima dos 40 anos em Porto Alegre. Veja. A competição é destinada para mulheres a partir de 40 anos. A segunda etapa do campeonato Nossa Liga 40 acontece neste sábado. Os jogos iniciam a partir das 9 horas da manhã no Lindóia Tênis Clube. As inscrições para este final de semana já estão encerradas. Mas informações para as próximas etapas podem ser obtidas pelo telefone 33 42 50 99. O evento quer incentivar a prática do esporte feminino. As próximas etapas do Nossa Liga 40 estão previstas para os dias 11 de junho e 2 de julho. A promoção é do Sesc, em parceria com o Lindóia Tênis Clube. É uma grande promoção, vale a pena, vale a inscrição, vale se inscrever, as equipes, as pessoas com mais de 40 anos, as jovens, enfim, que vão poder participar deste campeonato de vôlei. O maior campeonato municipal de basquete do estado recebe inscrições aqui na capital. Vê na tela. Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Campeonato Municipal de Basquete até o dia 27 de maio. O evento é considerado o maior torneio municipal de basquete do estado. Participam equipes de diversas cidades do Rio Grande do Sul. Em 2015, o campeonato foi disputado por mais de 30 times. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 32 89 48 73 ou pelo e-mail eventos arroba sme.prefpoa.com.br. O municipal é dividido em série A e B no masculino e série única para o feminino. Participam clubes, escolas, associações esportivas, grupo de amigos e unidades da secretaria. E a gente não para. 2016 é um ano muito importante para quem gosta de esporte no Brasil. O maior acontecimento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos, a partir de agosto, serão realizados em nosso país. E na PUC, aqui em Porto Alegre, um centro de pesquisa, se dedica ao estudo das Olimpíadas. O professor Nelson Todd acredita que o atual momento político e econômico do Brasil pode dificultar o sucesso dos Jogos em nosso país. Os Jogos vão acontecer, a televisão vai mostrar, mais uma vez, imagens belíssimas. Afinal de contas, é para isso que a comunicação também se prepara, para cenas que os Jogos efetivamente sabem mostrar e sabem fazer valer o quanto os Jogos representam. Mas, efetivamente, fora das competições e arenas dos Jogos, muita coisa também vai estar acontecendo e mostrando o Brasil que nós não gostaríamos de mostrar. O professor destaca Santos Dumont, o primeiro brasileiro a receber um diploma olímpico. O primeiro brasileiro a ser considerado olímpico foi Santos Dumont. Muita gente poderia se perguntar, mas por que Santos Dumont? Afinal de contas, ele era um aviador. É porque, no início do século XX, a aviação não era comercial, tampouco usada para guerras. A aviação era considerada um esporte amador. E Santos Dumont esteve em Paris, circulando lá com os seus inventos da aviação. E Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos, viu Santos Dumont sobrevoando a Torre Eiffel. E disse, esse cara é um grande esportista. Um ilustre desconhecido. Assim pode ser definido Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos. A PUC, em Porto Alegre, desde 2002, tem um centro que estuda os Jogos Olímpicos. Esse comitê busca desenvolver programas educacionais voltados para os valores olímpicos, bem como também dar visibilidade às suas obras. Então, o comitê Coubertin promove a realização de traduções de livros de Pierre de Coubertin, assim como vídeos que contam um pouco da história daquele que a gente pode considerar o mais ilustre e desconhecido da atualidade, já que Coubertin é responsável pela realização do maior evento do planeta, entretanto ninguém sabe quem é ele. Este ano, a faculdade vai sediar um encontro internacional sobre as Olimpíadas, que vai reunir especialistas de todo o mundo. São 12 países que estarão representados aqui, pelo menos como Rússia, Espanha, Japão, Estados Unidos, Suíça, Alemanha. E a ideia justamente é que esses centros, durante o período de realização desse colóquio, possam discutir as pesquisas que estão sendo realizadas nesses países e prospectar futuras pesquisas até a realização dos Jogos de 2020 no Japão. Parabéns à PUC, parabéns ao professor, excelência nesse trabalho que está sendo realizado espetacularmente a respeito, no que diz respeito, à Olimpíada. E se você quiser mandar sugestões, críticas, vídeos, algum recado para nós, mande um e-mail, o e-mail está aí na tela para você, plano de jogo, arroba tve.com.br. Quer mandar direto no meu Twitter, arroba Farid, com D mudo, germano. Tá legal? Então, como eu digo sempre, fique aí, porque eu fico te esperando aqui e a gente já volta. E neste final de semana, será realizado o Campeonato Estadual de Taekwondo. E para falar conosco aqui no plano de jogo dessa competição, estamos recebendo o grã-mestre Celso Carvalho, do Canoas Taekwondo Clube, que organiza o torneio. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na nossa TVE. Boa tarde, o prazer é todo meu ter a oportunidade ao ser o explicador da TVE. Vamos falar um pouquinho do torneio. Como é que vai ser esse torneio que vai ser realizado no final de semana? Nós somos da Federação de Taekwondo Tradicional do Rio Grande do Sul, cujo presidente é o grão-mestre Teboli. E estaremos realizando no domingo em Canoas, no Centro Olímpico Municipal. Entrada Franca? Porque esse evento estadual é Entrada Franca. Onde vai ser realizado? Desculpa. Vai ser no Centro Olímpico Municipal de Canoas. Centro Olímpico Municipal de Canoas. Além dessa competição, essa competição reúne quantos atletas? Aproximadamente uns 100 atletas, eu acredito. 100 atletas, um número bem significativo. Sim. Quantas categorias? Nós temos a categoria mirim, até 7 anos, infantil até 13 anos, juvenil até 17, adulto até 30 e master. Deixa eu mostrar aqui o cartaz da competição, campeonato estadual de Taekwondo. Você está vendo aí a competição que vai ser realizada nesse final de semana em Canoas. Vai prestigiar, é de grátis, como diria o outro, não custa nada. Você vai ver grandes atletas, grandes promessas, grandes praticantes dessa arte marcial tão espetacular. Agora, mestre, além desse campeonato que vai ser realizado no final de semana, vocês realizam em Canoas um trabalho social muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dele. Nós tivemos uma parceria em convênio, o Canoas Taekwondo Clube, com a Prefeitura Municipal de Canoas, naquele programa Atleta Cidadão do Futuro. E trabalhamos com aproximadamente 1.500 crianças, dos 7 aos 15 anos, durante 3 anos. Continuam trabalhando? Está suspenso no momento. Mas foi um trabalho voltado para a inclusão social, até porque o esporte, fora a competição, a importância de maior valor é trabalhar a disciplina, o comportamento, a educação. Então, para a criança nessa faixa etária, com necessidade de um trabalho voltado com esse aspecto, realmente foi maravilhoso. Certo. Dos 7 aos 15. Isso. E crianças e pré-adolescentes e adolescentes com uma situação social... Problema de inclusão social. Sim. Principalmente. E tirar das ruas, principalmente. Tirar das ruas. A criança que entra no esporte, ela, sinceramente, se torna criança saudável, foge dos riscos das adversidades que hoje estão em todo lugar. Sem dúvida. E é algo maravilhoso de trabalhar. E por que foi interrompido o projeto? Olha, nós não conseguimos renovar ainda, pela sistemática ainda que a gente não... A burocracia? A burocracia. Ou a burocracia. É. Nós pretendemos, num outro projeto, num outro planejamento, retornar. Alô, Prefeitura de Canoas, tem que retomar o projeto. É um projeto extraordinário de inclusão social que tira crianças de 7 a 15 anos das ruas, de um sistema de vulnerabilidade, para colocar no esporte. Nada é melhor que o esporte. Mente sã, corrupção, né? Sem dúvida. Comprovadamente. Comprovadamente. Eu trabalho há 40 anos com o Taekwondo e milhares de crianças tiveram uma outra direção nas suas vidas. Não tenha dúvida. Só para repetir, o horário que começa o campeonato? Ele, as lutas, é, começam às 10 da manhã. 10 da manhã. Mas, as eliminatórias. Certo. Então, a partir das 14 horas e a abertura oficial... Sim, mas 10 da manhã já tem competição. Já tem competição. Então, tá bom. Queria agradecer muito a sua presença aqui, TVE, TVE de todos os esportes. Conte sempre conosco. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Lembrando que às 14 horas tem uma cerimônia oficial e aí começam as lutas mais... Competitivas. Finais, né? Competitivas. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Está toda a comunidade convidada. Com certeza a comunidade gaúcha vai prestigiar esse grande evento que vai ser realizado no final de semana em Canoas. E você pode acompanhar, você sabe, né? O plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela para você. E você tem também o horário alternativo do plano de jogo. 9 horas da noite. Então, não tem motivo para você não ficar bem informado com tudo que está acontecendo no esporte. Tá legal? Combinado? Então, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.